CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. Oito horas e cinquenta e dois minutos, o assunto agora é economia, política, né? E o que pode acontecer com o Estado em relação ao dólar e em relação também a essa epidemia global do novo coronavírus que está preocupando, né? Não só o Brasil, mas as maiores potências econômicas do mundo. E claro que todos esses assuntos foram debatidos de forma ali no bastidor do evento que aconteceu na última sexta-feira em Campo Grande, no Albano Franco, quando o governo do Estado, o governo de Mato Grosso do Sul, fez o lançamento de um pacote de investimentos de quatro ponto dois bilhões de reais para atender setenta e nove municípios do Estado. Ali no evento, além dos investimentos anunciados pelo governo, havia a maioria dos prefeitos presentes, maioria dos dos prefeitos de Mato Grosso do Sul presente no evento, além de secretários estaduais e também a presença da ministra da agricultura, Tereza Cristina, que também falou com nossa equipe e esse vai ser o assunto a partir de agora, porque eu converso com o Marcos Moura, que está aqui na na no estúdio da CBN para falar sobre o assunto. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Ginês, bom dia ouvintes. Pois é, o coronavírus, a alta do dólar, tudo entrelaçado, né? E esses vão ser os grandes destaques mais uma vez da semana, né? Visto que, por exemplo, agora a Bolívia confirmou o primeiro caso, né? E isso já gera uma preocupação para para Mato Grosso do Sul em relação à fronteira e nós conversamos com o Jaime Verruque, que é o secretário de desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso do Sul e eu fiz a pergunta para ele, falei, Jaime, já é possível fazer uma análise de algum impacto do coronavírus para Mato Grosso do Sul? Vamos ouvir o que ele tem para falar. Eu vou te dar um exemplo muito claro, a celulose produzida hoje, nós ainda estamos produzindo, estamos num ritmo normal, mas não na venda, essa celulose está estocada nos portes chineses, não está tendo, então daqui a pouco você não tem onde guardar esse produto. E um caso mais clássico é o problema da carne, uma série de frigoríficos que foram credenciados para a China, essa carne saiu um preço, hoje tem mais carne rodando dentro de navios que estão chegando na China do que provavelmente nós estamos produzindo no estado. Então nós temos uma grande preocupação no setor de carne, tanto carne bovina, que não está tendo consumo na China em função do coronavírus, essa carne, diferentemente de uma celulose, ela é perecível, então a gente está tendo um grande desajuste entre o preço final do produto e o preço ao produtor. Está bom para o produtor no curto prazo, porque não tinha o boi, mas os frigoríficos já estão sofrendo em termos de margem negativa, então nos preocupa muito a manutenção desse problema do coronavírus, em termos de demanda, principalmente das carnes. Aí, a gente pode perceber que a carne que os frigoríficos e os produtores ganharam muito no final do ano passado, já começa a se impactar, até porque ela é perecível, né? Se ela não chegar ao consumidor chinês, ela vai estragar dentro desses navios e quem é que vai ficar com prejuízo, entendeu? E aí, qual que é o impacto disso para o preço e principalmente para o mercado interno, né? No ano passado, a gente viu que as exportações aumentaram, cresceram de volume e o consumidor aqui em Mato Grosso do Sul e no Brasil, os consumidores pagaram preço alto que a carne disparou, o preço foi lá em cima. Agora que a gente começa a perceber um recuo ainda lento no preço da carne, mas começa a ajustar esse mercado aqui dentro, né? Exatamente, a gente vê que algumas entidades falam em reajuste de até cinquenta por cento no preço da carne no final do ano passado e a gente pega o Diese falando na semana passada que a carne em fevereiro teve uma baixa de dois vírgula trinta e oito, quase três por cento, ou seja, baixou? Baixou, mas ainda não é o suficiente para conter a alta que aconteceu no final do ano passado. O Jaime Verruck ainda falou sobre a alta do dólar e o preço da soja. A soja está com um preço muito bom, nós já colhemos mais da metade da lavoura, já comercializamos acima de cinquenta por cento, só que é preocupante neste cenário de alta do dólar. É, veja o seguinte, a gente tem uma preocupação com a oscilação do dólar, que é exatamente a distorção, que do lado, nós temos uma paralisação da economia, mas por outro lado, na questão do Mato Grosso do Sul, como é um estado eminente exportador, ele tem um impacto direto e extremamente positivo no valor da soja, isso quer dizer, na renda do produtor, no valor da celulose, então na exportação de celulose, então isso é favorável, mas eu acredito que o dólar, o ideal seria uma redução desse dólar, um equilíbrio maior, porque a gente tem um problema de mercado hoje já, mas eu acho que a soja, para você ter uma ideia, nesse momento nós estamos com cinquenta por cento da soja colhida e mais de cinquenta por cento da soja comercializada, então isso mostra que nós temos uma demanda por soja extremamente elevada e o Mato Grosso do Sul, nós temos um dado, nós vamos bater o recorde esse ano de produção de soja, com mais de dez milhões, então esse mercado está favorável, mas a gente acha que a gente não deve comemorar muito um dólar assim, pois o ideal é que o dólar seja um pouco mais baixo, um pouco mais equilibrado. Pois é, Jim, e aí essa preocupação em relação aos insumos, ela se manifesta por quê? Aqui no Brasil a gente já teve impactos em fábricas em São Paulo, em Santa Catarina, e isso é repassado pelo Jaime Verruck, que deram férias coletivas aos seus funcionários, porque não havia insumo. Qual que é o problema do insumo hoje? Com a alta do dólar, beleza, a gente vai conseguir vender a commodity, que é a soja, a carne, o milho, a um preço mais acessível para o mercado internacional, porém, lá na frente, para plantar a nova safra, os insumos vão estar mais caros, ou seja, a produção vai ficar mais cara e vai impactar o preço final, e aí o governo precisa tomar cuidado, porque se a gente não, se o Banco Central não intervir na economia agora, não começar a vender bastante dólar para tentar frear essa alta do dólar, nós vamos ter uma produção com custo muito alto no próximo ano, na próxima safra, e os preços vão estar menos competitivos que no mercado internacional. Do ponto de vista, então, de custeio, o reflexo não é imediato. Não é imediato. Isso vai se refletir no próximo custeio, da próxima safra, da próxima produção, e aí sim vamos sentir esses reflexos que estão acontecendo agora, só depois. Exatamente, só que aí o problema é que nós vivemos em economias super protecionistas, por exemplo, como os Estados Unidos. É óbvio que lá eles estão analisando essa situação, e aí, quando eles já têm essa perspectiva de futuro, eles se preparam para essa perspectiva, o governo intervém, intervém muito, entendeu? Então, pode ser que a desvantagem para o produtor brasileiro seja um pouco maior do que a gente está falando. Aí a gente conversou também com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ela falou sobre os impactos macros, né, na economia brasileira, e falou que ainda não dá para falar em impacto muito grande, porque o que teve foram coisas isoladas, foram, não foram significativos. Vamos ver o que ela tem para falar. Olha, o dólar alto é bom para as exportações, mas a gente está passando por um momento no mundo que a gente nunca viveu, né, de quase uma pandemia. A gente vem acompanhando, por enquanto, nós não tivemos ainda nas commodities, nas exportações, problemas, mas nós estamos preocupados com os preços futuros, porque a gente acha que alguma queda deve ter. Mas vamos torcer para que a vacina, que hoje já anunciaram, né, que pode vir aí, que isso acalme as coisas e que o impacto seja o menor possível. Bem, daqui a pouquinho a gente vai retomar essa conversa com o Marcos, que a Tereza também, assim como o Jaime, comentou da questão dos insumos, como que o Brasil está enxergando essa questão do dólar no valor que está. Lembrando que o dólar hoje amanheceu aí um pouquinho em retração, mas já voltou a crescer de novo. O dólar passando de 4,74 neste momento. Bolsa do Brasil, a B3, despencando menos 4,14%. Daqui a pouco, então, mais informações, não só sobre o evento que o governo lançou o pacote de obras, como também novas informações, inclusive com a ministra Tereza Cristina. Até já. Nove horas, quatro minutos, estamos de volta com o CBN Campo Grande. Estávamos conversando aqui com o Marcos Moura, né, sobre o evento que tivemos na sexta-feira à noite, um evento do governo do estado anunciando um pacote de investimentos de 4,2 bilhões. É claro que, nesse evento, toda a classe política ali reunida, nós conversamos com o Jaime Verruck, da Semagro, que é Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, e também conversamos com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que falou sobre vários assuntos, dólar, coronavírus e a economia aqui. Vamos retomar, então, com o Marcos Moura. Marcos. Pois é, Ginês. O que dá para a gente sentir da fala da ministra Tereza Cristina? Uma segurança, né? Ela passou uma segurança muito grande ao falar que o governo brasileiro está acompanhando essas variações do mercado, está acompanhando a situação do que ela mesmo classificou de uma possível pandemia, que era algo que a gente não vivia no mundo há muitos anos. A última que a gente viveu assim, que assustou, foi da gripe, né? Mas o quê? Foi 10, 15 anos atrás? Entendeu? Então, o mundo não estava preparado para uma doença tão forte, tão devastadora quanto essa. E ela traz uma boa notícia, sabe? Eu até fiquei feliz que ela foi portadora de boas notícias, né? Para mim ali, enquanto a gente conversava, porque ela falou que já está havendo uma retomada da indústria, dos portos, do comércio na China. Ou seja, a China, que distribui insumos e peças e milhares de outras coisas para vários países, está começando gradativamente a retomar a sua produção e é isso que ela fala nessa próxima entrevista. Esse é o grande problema, que é uma via de mão dupla. O Brasil hoje importa muito da China, fertilizantes, defensivos agrícolas e muitas coisas. O mundo todo importa da China. Então, a economia, você não tem o agronegócio, ele não é sozinho, não é estanque. Então, tem todos os serviços, as fábricas de máquinas que importam muitos componentes da China. Tem algumas que estão parando, porque estão faltando, às vezes, uma pequena peça, mas que não é fabricada em outro lugar do mundo. Então, a gente torce para que isso se resolva e o mais rapidamente possível, algum impacto terá. A gente espera que ele seja pequeno e o Ministério da Agricultura acompanha e monitora isso dia a dia. Boa notícia é que, na China, os portos, desde segunda-feira, começaram a operar normalmente. Impressionante como toda a economia global, de alguma maneira, está atrelada ao mercado chinês. Exatamente. E essa notícia dos portos voltarem a funcionar é maravilhosa, porque, por exemplo, aquele problema que o Jaime Verruck falou das carnes estarem paradas em navios, ele vai ser resolvido gradativamente. Ou seja, ao longo dessa semana, a gente pode esperar uma normalização do mercado. É óbvio que o dólar mais alto ainda vai impactar bastante, porém, a própria ministra disse que espera uma solução nos próximos 15 dias, que é para essas questões irem se amenizando pouco a pouco. É óbvio que o consumidor final aqui no Brasil sente muitos impactos, mas o mercado funciona assim. Não adianta querer falar que é só um fator que influencia o outro, porque são uma série de fatores e é muito difícil você prever e controlar, mas foi muito bom ouvir essa segurança da ministra, porque mostra que os nossos produtores estão em boas mãos, que a nossa agricultura está em boas mãos. Só reforçando aqui, atualizando os valores do dólar, nesta manhã de segunda-feira, alta de 2,32%, 4,74 o dólar. O euro, alta de 3,62%, 5,42 o euro. Marcos, vamos voltar um pouquinho para falar do evento em si, que foi o evento do governo organizado com as prefeituras. A maioria dos prefeitos estava presente no Albano Franco na última sexta-feira. Segundo o governo, todos os 79 municípios serão, de alguma maneira, contemplados com recursos. E você conversou com alguns prefeitos também, né? É, exatamente. Uma coisa que eu ouvi de vários prefeitos, que me deixou pensando muito, até depois de sair do evento, é que é a primeira vez na história que se constrói um pacote aqui em Mato Grosso do Sul, onde se faz o caminho contrário. O governo vai para as cidades ouvir as demandas dos prefeitos e da população, dos vereadores, para poder falar, não, para Campo Grande eu vou destinar isso, para Três Lagoas eu vou destinar isso, para Paranaíba eu vou destinar aquilo. Porque as necessidades, elas são diferentes, né? Enquanto algumas cidades têm uma malha asfáltica mais desenvolvida, outras precisam mais de esgoto, outras precisam de postos de saúde, outras precisam de delegacia, é uma diversidade muito grande de demandas, né? Então é bacana ver que o governo, o governador Reinaldo Azambuja, uniu a equipe, fez essa caravana que passou pelas cinco, seis regiões do estado, né? Exato. Rio Verde, Três Lagoas, região sul do estado, Corumbá, então foram os municípios, polos, né? Visitados pela equipe do governo. Em Três Lagoas a gente pode destacar o término, né? Da construção do hospital regional, o governador se comprometeu a acelerar a construção, né? E além disso, construiu uma via de acesso, porque ainda não há ali no entorno do hospital uma organização da mobilidade urbana. Então, eles vão construir uma via de acesso para dar mais fluidez e segurança para quem precisar chegar e sair dali da região. Além disso, tem pavimentação, tem esgoto em bairros de Três Lagoas que estão com uma situação ruim. Hoje, em Paranaíba, eu conversei com o prefeito Miziara e ele disse que a principal demanda hoje é o asfalto, a malha asfáltica da cidade que já está um pouco antiga e que o município não tem uma arrecadação muito grande, que não dá para fazer sempre, né? E que esses recursos vêm muito ao encontro da população. E lá na terra dos 60 dias apaixonados aparecendo o tabuado, o prefeito Robinho Samara disse que é com muita felicidade que eles vão revitalizar a Praça Central, que é a praça onde as famílias vão para se reunir durante o final de semana, que foi construída em 1967 e até hoje não passou por nenhuma revitalização. E só para destacar aqui também, Campo Grande vai ter obra em parceria da Prefeitura com o governo aqui para Campo Grande, previsão de infraestrutura, tá? 181 milhões de reais em obras. A informação que nós temos da Prefeitura é que desses 181 milhões, 115 milhões serão repassados pela Prefeitura. e os outros restantes, né? 65 milhões do governo do Estado. Obras de melhoria, Guaicurus vai ser aí reformulada também, previsão de asfalto e pavimentação nos bairros Nova Campo Grande, Nova Lima, Seminário, Sírio-Libanês e 80 quilômetros de vias devem ser executados segundo o cronograma da Prefeitura aqui da capital. É, pegando esse dado aí, a gente vê que é quase 10% de tudo que foi direcionado para a infraestrutura vai vir para a capital, né? Para melhorar essa questão da mobilidade. E uma coisa muito interessante que foi ressaltado muito durante o evento e que você falou aqui, ah, são cento e poucos milhões da Prefeitura. São 4,2 bilhões de reais em Mato Grosso do Sul, mas não tem empréstimo, né? Segundo o governo, não. Segundo o governo, não tem empréstimo. É um dinheiro recolhido através de imposto. Ano passado, nós tivemos as votações de várias medidas que não são tão populares na Assembleia Legislativa, né? Que segundo o governador, o vice-governador Murilo Zawich, o próprio presidente da casa, né? O presidente da Assembleia, o Paulo Correia, ele falou que foi difícil votar porque as pessoas às vezes não entendem, né? Que precisa perder no curto prazo pra ganhar no longo prazo, mas que foram medidas essenciais pra poder conseguir reunir esse dinheiro. Ô, Marcos, daqui a pouquinho se volta, então, pra trazer informações lá de Três Lagoas sobre a indústria que é da Petrobras, que tá à venda, tá sendo negociada, chamada de UFN3. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.